Talvez a diferença seja prazo, você trabalhar com uma data que é uma coisa que eu me acostumei Agora, que eu tenho feito mais roteiros com alguma frequência, então me acostumei a ter que cumprir datas Que num primeiro momento é uma coisa que a gente foge porque a propaganda é toda feita de prazos Prazos e o filme é de 30, o filme é de 15, o filme é de 45 e tal Nunca pode sair daí E também chega um momento, não só no cinema, mas na televisão principalmente Que você tem também ali os seus tempos Claro que no cinema é mais livre, você pode fazer, o filme pode ter 90, 100 minutos, 115 Se o produtor achar muito ruim, que está muito longo Mas você nunca vai ser nada muito radical Na televisão já não é assim, já é uma coisa de... O que eu estava te falando, eu entrego mais O cara fala, agora precisa caravar 25 Então tem um exercício aí que é meio chato Mas essa é encomenda E os prazos, eu falo, olha, você tem mais 10 dias pra escrever Claro que os prazos são muito mais flexíveis do que eu me acostumei com a propaganda Até por isso acho que pra mim não faz muita... não me perturba tanto trabalhar com prazos Mas basicamente acho que a diferença do encomendado e do pessoal é o prazo Às vezes até encomendado é melhor que você se... no meu caso como tenho outra função Eu me programo para fazer aquilo E o meu pessoal é quando der tempo Então eu faço toda uma harmonica Então eu faço tudo Eu vou te mostrar agora Eu vou te mostrar ele Só olha o que eu acho que ele vai precisar Obrigado.